Beleza pessoal, então percebam que aqui está o seguinte, esse N aqui está dizendo que não está no servidor, por quê? Porque a gente mandou gravar como default aqui o N, porém ele conseguiu gravar no servidor, veja que ele conseguiu gravar esses dados aqui no servidor, veja que aqui nós temos o código do celular, o que equivale aqui ao código do celular, ou seja, deu tudo certo. É que na nossa programação aqui a gente fez o seguinte, a gente gravou esse N como default, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, vamos fazer esse cara aqui, vamos dar um CTRL X nele aqui, e o que ele vai fazer? Quando ele executar, na primeira vez que ele está executando o aplicativo, então ele vai cair aqui dentro, vai cair aqui dentro, deixa eu dar um ENTRE aqui, CTRL V, vai cair aqui dentro, não quero mostrar se não possui conexão, ou podemos mostrar também agora só para teste, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar executar, ele vai tentar gravar esses dados aqui no servidor, ok? Beleza, então o que nós vamos fazer? aqui, por default, então nós temos aqui, esse dados no servidor, vai ser N, então até eu vou fazer assim, até eu vou criar uma variável aqui em cima, olha só, vou criar uma variável aqui, então dados no servidor, está certo? É uma string aqui, string. Beleza, então pessoal, o que vai acontecer? Quando ele acessar esse cara aqui, por default, por default, esse dados no servidor aqui, ele vai receber N, porque a partir do princípio é que ele não tem conexão com o servidor, certo? No Brasil, sabe que a internet é nossa, a internet é meio capenha, em muitos lugares não pega, às vezes o cara não está usando dados 3G ou 4G, né? Beleza? Então o que eles vão fazer? Aqui dentro ele vai tentar fazer essa conexão, certo? Vai tentar fazer essa conexão e aqui, aqui no evento, então, depois que ele fez tudo isso aqui, que deu tudo certo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, veja que ele só, ele gravou, deu tudo certo, então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse dados no servidor aqui, recebe sim, ou seja, os dados foram gravados lá no servidor, e aqui em vez de eu pegar esse dado no servidor, botar o N, eu vou mandar gravar quem? Dados no servidor, certo? Que vai ser N por default, né? Se não conseguiu, ou se deu tudo certo, ele muda para sim, ok? Veja que é uma coisa extremamente simples, não tem nada de mágica, não tem feitiçaria aqui, não tem nada, né? Tá ok? Realmente extremamente simples. Então, já vamos testar esse cara aqui, já vamos vir aqui, então, eu já vou pegar, já vou desinstalar esse app aqui. Vamos lá, vamos lá, o que está aqui, já vamos remover esse cara aqui. Certo? Ou seja, eu não tenho mais o meu app, e agora vamos também fazer a mesma coisa aqui, vamos excluir esse registro aqui dentro. Veja que eu não tenho absolutamente nada aqui, tá ok? Agora é só nós aguardarmos. Vamos aguardar aqui. E aí Obrigado.